Tá fazendo o que? Hã? Tá fazendo o que? Não, eu não tô levando você Ai ai não Diga ai agora você arrancada Vou te dar um burro Eu vou te dar um burro Sai Tô brincando Não era arrancada pro mundo inteiro Não Fala pro burro Não Eu queria dar uma porrada Não para ai E agora do Rio Fala pro burro Esse daqui Esse daqui Esse daqui é o burro Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, acaba agora, acaba logo, não vou morrer.